E aí, já estamos aí às 4 horas, 4 horas da tarde, estrangeiros tiraram um pouco a mão do índice nessa subida, estavam quase 3 bilhões mais cedo, e agora está aí, não conseguiu ganhar variação, continua caindo, o dólar está batendo num topo ali, você vê que nesse topo aqui do dólar, bem aqui, nós pegamos um comprinho, sai mais ou menos aqui, quando ele der essa retração, bate num topo aqui no 5,2, não consegue ganhar, mas a força é compradora, num minuto, num minuto aqui, vendemos essa entradinha de venda, pegamos aqui, já estamos salvos, bem aqui no fundinho da vela, deixa aqui, e aí se derreter, vai derreter até lá embaixo, mas eu acho difícil, o mercado já deu sua movimentação do dia de hoje, e também, trader firme e forte, que Deus abençoe poderosamente, não é difícil você ganhar dinheiro no mercado, o mercado está pagando, o mercado está dando, cabe a você abrir a visão, abrir o entendimento, está disposto a aprender coisas novas, beleza trader?